Música Ok, o microfone agora está ok Alguém pode me dar esse feedback, please Não, Askaity, é o Sonic Tematizado com dinossauro, cara Enfim, galera Vamos deixar de muita onda e vamos lá começar Ok, Baldo, quando eu der o tempo aqui, você pode começar, tá ok? Beleza, então 5, 4, 3, 2, 1, foi Ok, o jogo basicamente não tem uma mecânica muito diferenciada não Basicamente é você pegar essas pequenas argolinhas A cada hit que você leva dá uma kill É um jogo bem friendly porque não tem vidas, você pode tentar ele quantas vezes você quiser Enfim A leaderboard dele é bem vasta também Esse jogo, se eu não me engano, ele é de 2015 Enfim, cara, esse jogo ele tem pra caralhada toda Tem Xbox, Steam, PS4, enfim A categoria que eu vou mostrar aqui pra vocês É demonstrar todos os estágios, certo? Esse jogo ele não abusa de nenhum tipo de glitch Basicamente é quem conseguir De certa forma dominar melhor os movimentos Do bonequinho Ah, claro Com um couve de Sonic ele tem que ter O puluzinho, né? Senão não é couve do Sonic Enfim, basicamente é isso Nesse jogo não tem muito Muito mais detalhes a se falar A não ser da música Que eu pelo menos eu acho Bem bacana a música dele Tem uns toquezinhos de De Master System Deixa eu ver aqui Essa parte Esses laserzinhos que passam Com esse pulo Quando ele dá esse pulo Eu tenho um tempo de frame De invencibilidade Eu não vou Tentar usar muito isso aqui não Porque Eu ainda não domino bem essa parada Ok Próxima tela Aqui a partir dessa tela A gente já vai ver as coisas Se complicando Mais um pouco Nada tão Meu Deus Que difícil E Mas que se você Uma hora Chegar Ficar perdido Ele tem um Um pequeno mapinha Na parte Inferior na tela Que ele Me ajuda A lhe localizar Vocês veem que em alguns momentos Eu estou usando esse pulo É No ar Mas é justamente por causa Desse frame de invencibilidade Que ele dá Se eu encontrar Se eu encontrar alguma coisa Que eu Equivamente De Eu posso Dar esse pulo Pelo menos nessas horas Para eu Não me ferrar na tela Nessa tela Nessa tela Nessa tela aqui Eu vou ter que esperar um pouquinho Para passar esse laser Deixa eu ver se vai dar certo Ah não Não deu certo Deixa eu ver aqui de novo Ok Vai 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 Ok GG Esse é um auto scroller É Tem os auto scrollers Aqui também E Mas os auto scrollers Aqui São bem Tranquilos Porque Você pode Adiantar O auto scroller Ou você pode ficar Esperando ele ir para frente Isso é uma decisão sua Mas como a gente está aqui Para tentar terminar rápido Ok O jogo disse que faltou uma Aonde Please Please Meu Deus Para raio Não aquele raio Esse raio Ok De novo Meu Deus Ele está enganchando na tela Isso não Isso não acontece Com frequência Porque Está acontecendo isso agora Vou tentar Uau Ok Como é que eu consegui Demonstrar aqui O frame de vencibilidade Que ele Tem na forma de bolinha Ok Esqueci de pegar isso aqui Mas enfim O importante é que passou Estamos todos Estamos todos Felizes Ok Basicamente A gente vai ter que Ficar repetindo Esse ciclo Essa tela Agora vai te testar Na forma de Tu pegar Essas argolinhas Dos dois lados E se esquivar E se esquivar Desses raios Que ficam Nas paredes E no No teto E não sei mais aonde Ok Beleza Um detalhe importante Também Quando você morre As As Como dizer As armadilhas Ou a movimentação Dos inimigos E tudo mais Da tela Elas não Resetam Isso Às vezes É um pouco Chato Porque Mais pra frente Existem Alguns bloquinhos Que eles Esmagam ali Mexendo E Fica difícil Você tentar Adivinhar Onde é Que eles estão E é meio Chato Isso Outra coisa Também Eu consigo Usar Esse Oh Boy Eu consigo Usar O raio Que sai Esse tirozinho Que sai Da Da bota Pra Poder Ou ligar Computadores Ou pegar Alguma argola Que esteja No caminho Ok Por que Que não está Saindo A cor do jump Ups Foi mal Pelo nome Feio Ok Agora a gente Vai pro primeiro Boss Jogo RNG Total Não tem como Eu controlar Se eu tiver Um bom RNG Eu consigo Matar ele Com um ciclo Ok Não Não foi Um morcinho Ah Ah é Tem um Somzinho Sério Se oculto Que você Vai fazer Isso Ah E o boss Também No boa Talia Se você morrer Ele não Reseta Isso ajuda Bastante Sério O RNG Nesse boss Tá sendo tão ruim Que geralmente Você não leva Mais de Sei lá 5 10 segundos Pra você matar Esse boss Ok A gente Agora vai pro Mundo 2 Vamos ver aqui Que vai ter Algumas telinhas Novas Essa musiquinha Particularmente É a que eu gosto Mais desse jogo As musiquinhas Desse jogo São bem Cativantes Ok Please Please Meu Deus Céu Mano Cadê o LB Que não funciona Certo Pelo menos É uma das vantagens De Assim As fases Em si Elas são Bem Pequenas Não Chega a ser Nenhuma Tela Grande Ou algo De gênero Acho que Essa aqui É uma das maiores Que tem Chega a ser Bem Tranquila Ok Vocês falam aí Que eu não tô Podendo ver De volta Se o som Do jogo Tá ok O microfone Não acredito Que deva Tá tudo Bacana Agora O desafio Dessa tela É não ser Acertado Por esses bloquinhos De gelo Essa categoria Que pelo menos Foi a que eu achei Mais Mais tranquila De você fazer Porque A gente tem uma categoria Que tem que limpar As telas Pegar todas as moedinhas Nesse jogo Nesse jogo A gente também Tem coletáveis Nas telas E Não todas as telas Mas quase todas as telas Tem Um coletável Ok Sério Né Aquela mão do reset Chega Chega Treme Mas enfim Próxima tela Essa aqui Também Ela é bem Tranquila Inclusive Esse jogo Aqui Eu acho Que ele É Se eu não me engano Quem tiver Aquele Game Pass Da Xbox Live Ele É disponível Pra quem Gostou Do Do jogo E tiver Afim De experimentar Ai Caramba Ainda vi Mas Violo Mas Pelo menos Funcionou Uau Ok Que isso Acontece Acontece Nessa fase Que eles Já começam A introduzir Mais Desafios Agora São esses Pequenos Raios Nessa fase Aqui Eles ainda Estão bem De boas Estão em linha Reta Mas Quando for Mais pra frente Eles vão Complicar Mais Essa história Desses Raios Aqui Ok Ok Eu já Moí Pra caramba Eu vou Tentar ir Um pouquinho Mais Safe Ou não Vou ir Ou no mesmo Ok Mesmo leve De novo Porque Essa fase Aqui É Essa fase Aqui Ela tem Um pequeno exploit Nela Que eu morro De propósito Pra eu poder Voltar Pro começo Dela Inclusive Tem até Uma Conquista Nessa tela Que é você Se aproveitar Disso Pra poder Passar mais rápido Ok Aí fica Realmente Uma fase Bem rápida Essa outra fase Também Ela é Bem Tranquila Só que Não vou Fazer Ela De uma Forma Rápida Quero Me preservar Um pouquinho Mais Ok De fato Parece O Tutu Barão Mesmo Agora Que Estou Cando Esse Detalhe Opa Engraçado Assim A maioria Das vezes Eu morro Quando começa Essa tela Dessa vez Eu não Morri Vocês Vem Que Nessa Tela Eu Estou Utilizando Bastante De Ao invés De Ficar Voltando Eu Uso O tiro Que a Bota Solta Para Eu Poder Pegar As Argolas Sem Precisar Me Deslocar Até Elas Ok Aqui A gente Já Começa Um Certo Labirinto Ui Sério Sério De novo Tá Bom Né Nice Esqueci Esse Maldito Computador Acreditem Eu Não Decorei Isso Mas Enfim O Importante Que Foi Ok Essa Tela Também Aqui Basicamente É o Mesmo Processo De Todas As Outras Onde A gente Tem Essas Argolas E Eles Vão Gradativamente Eu Vou Morrer De Proposta Aqui Para Eu Ganhar A Tep E Poder Voltar Para Cima Ok Nice Tô indo até bem Aqui Sério Enfim Acho que Ainda Temos Mais Uma É Mais Uma E Iremos Para O Segundo Boss Só Fazer Uma Pequena Correção Aqui Eu Disse Que A Movimentação E O Padrão Desses Raios Eles Resetam Mas Aliás Eles Eles Se Mantém Mesmo Que Você Morra O Padrão Em Que Eles Funcionam Mas Não É Na Fase É No Jogo Inteiro Mas Continua Funcionando Ou seja A Contagem É Uma Só E Também Desculpa Se Eu Não Estou Olhando Muito Chat É Que Eu Fico Meio Concentrado Aqui Beleza Agora Vamos Para o Segundo Boss Em Geral Os Boss Desses Jogos São Muito Assim Não Chegam A Ser Tão Difíceis Sendo Que Todos Eles Eles Têm Um Padrão Bem Repetido Esse Aqui De fato Foi Bem Rápido Easy Eu Acho Que O Boss Que A 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 NG Eu Acho Que É O Primeiro Boss Os Bloquinhos Que Eu Tinha Mencionado Antes Sério Cara Eu odeio Delayed Controle Sem Fio Tem Isso Se eu Aperto Mas Não Sai Ok Sim Eu odeio Vai Júlio Não vai cair Não vai cair Se eu vou cair Se eu vou cair Se você vai cair Nunca tinha visto aquilo antes, aquele bloquinho ter ficado enganchado ali, melhor pra mim né? Enfim. Essa tela aqui basicamente a gente vai ficar fazendo um circuito nela aqui. A gente precisa rodar ela umas duas vezes. Opa, por favor. Ok, só mais uma. E acabou. Certo. Acho que eu já estou na metade do jogo. Essa aqui é uma das mais difíceis que eu acho. Por causa desses espetos que tem no caminho. Ok. Assim, eu poderia, vocês estão vendo que eu estou pulando toda hora pra eu poder ganhar altura. Simplesmente eu poderia estar segurando o Y. Só que eu fico meio sem controle quando eu faço isso. Aqui diferente das outras telas, como as argolas estão um pouquinho mais longe uma da outra, eu não posso usar o tiro da argolinha pra pegar. Ok. Cada salinha dessa eu tenho que pegar todas as argolas. Realmente foi bem conveniente. Eu tenho que colocar o Sonic pra, ou pelo menos, esse dinossauro Sonic. Ok. Ok. Vai ficar pegando a argola. Ahn. Certo. Ok, fechou. Próxima sala. Próxima sala. Ok. Certo. Agora temos as duas últimas. Umas portas. Sério, cara. Esse delay no meu controle está matando. Beleza. Enfim, esta bem mal. Geralmente, geralmente, eu chego aqui com um pouco mais fácil de um pouco policial. sei lá, 15, 16 minutos eu já estou em 22 mas enfim quem mandou ficar treinando para os 24 Mavericks e não treinar o jogo da maratona certo essa é uma das fases aqui que realmente é incoletável só para demonstrar mesmo demonstrar também a pose nice guy do dinossaurinho treinar é overrated ok daqui eu vou utilizar bastante desse jump para eu poder spawnar essas bolinhas de neve estou indo até bem para falar a verdade ok vou só pegar do meio agora caramba sério no último momento ok vou para treinar deixa para o Romário enfim essa tela aqui é a que eu acho mais chata cara tenho que usar toda hora esse jump dele aqui para eu poder spawnar esses raios e simplesmente tem hora que não sai ok de certa forma não consigo me adiantar certo certo sério né vamos ver aqui agora Ah, essa aqui é chata pra caramba, essa tela. Acho que eu acho que é uma das maiores que tem. Só por garantir. Vou pegar esse checkpoint. Sério? Caramba, eu tenho que botar na cabeça se você está no Xbox. Seu delay é absurdo. Ok. Essa parte é uma chata, mas eu posso usar o exploit pra passar por dentro do foguinho. Aqui temos uma pegadinha. Se você for voltar... É morte certa. Eu acho que eu deveria estar falando mais sobre o jogo, a empresa do jogo, sei lá, mas... Pra ser sincero, eu não estudei muito sobre isso não, né? Foi mal dele. Enfim, essa é uma das fases mais chatas que tem nesse jogo. Já estamos se aproximando do terceiro boss. Aqui, basicamente, você pode usar o seu modo bolotinha pra poder spawnar essas... Eu acho que é uma flecha isso, cara. Se não for uma flecha, me corrija. Bem free. Free. Essa tela aqui é mais esse chão eletrificado que vai ter em todo lugar. Tem uma partezinha com uns raios logo mais acima, que é a parte mais chatinha que tem dessa tela. Essa parte aqui. Ups! Caramba, beleza. Esquevei de um, mas caí em outro. Ok. Vamos usar um computador bem aqui em cima. O certo é... Eu ignoro completamente esses lasers, cara, mas como eu tenho um certo delay... Esse controle Wi-Fi que eu estou usando... Pô! O controle Wi-Fi, esse controle sem fio... Aí realmente fica um pouquinho complicado eu... Fazer esses bagulhos na hora certa. Acontece, acontece. Ok. E aí. Pelo amor de Deus, se eu errar isso aqui... Eu me jogo da janela aqui, do décimo andado. Ok, ok, game, please. Faltou um aonde? Se eu chegar no final e falta um, nem vale a pena eu sair... Nesse backtrack atrás, não. Isso vai ser só perda de tempo. Não! Caramba! Certo. Certo. Ok, guys. Aqui, não. Nossa, cara, essa fase é muito sal. Ah, agora aqui é o caos de raio laser que vai ter aqui, né? Ah, caramba, errei a queda. O lance aqui é mesmo na morte? Nossa, mano. E agora que é o... Nossa, velho. Eu tenho esquivado essas porra toda aqui. Ah, caramba. Beleza. Ah, vamos para o terceiro boss. Esse terceiro boss aqui também é bem facinho. Aí eu vou e morro, só para dar aquela vergonha. Vamos ver aqui. Ah, o lance aqui é você tentar acertar essa folhinha nessa hélice que está na cabeça dele. Ok, RB, por favor. 5 na morena. Nice. Mas se você tentar matar ele sem ser dessa forma, você levaria uma eternidade. Enfim, esse aqui já é o último mundo que a gente vai agora. E a gente vai chegando perto do nosso... Essa batalha Clímax. Por sinal, eu sei que eu nem entrei no... No mérito da lore do jogo, mas... Acho que é uma lore tão abstrata que não sei se vale a pena mencionar, mas... Basicamente é o... Um dos dinossauros que está... Para ser atingido por um meteoro. Coisa do tipo... O último episódio da família dinossauro... Se você não assistiu... Fique sem assistir, porque é muito... É muito depressivo, cara, esse final. Ok. E a minha missão é impedir esse meteoro de... De colidir com... Maneta Terra que é habitado por... Dinossauros de... Dinossauros de... De terno e gravata, né? Dinossauros executivos... Incrível que pareça a fase assim... O mundo mais fácil... É o último mundo... É, nossa... Entrei em movimento na porta... Eu entrei em movimento na porta. Mãe. Certo. Caralho, o filho da mãe subiu aqui. Ok, já estou bem próximo do fim dela. Sim, cara. Nosso objetivo aqui é mudar o curso da história. Tornar aquilo que... Se os professores de história lhe contaram, seja uma mentira. Aqui. Dá para me usar esse pequeno atalhozinho aqui. Essa parte. Vamos ver se eu consigo... Fazer ela em YOLO. Ok. GG. Caramba, amigo. Você sendo pego por esse bagulhinho, você... Eita, caramba, amigo. Existe uma chance de você conseguir se livrar disso. Conseguindo fazer... Esse pulo na hora certa. Que eu não fiz. Deve ter sido uma aula e tanto, hein, né? Imagino como essa aula deve ter sido legal. Eita, caramba, amigo. Saco. Aí, detalhe importante. O ataque dos inimigos... Fazer com que eles se matem em alguns momentos. Meu Deus. Meu Deus, onde é que eu estou indo? Só mais duas, três... Acredito que quatro, cinco fazem. A gente vai para a última. Vamos lá. Vamos lá. O que é mais, né? Acho aquelas fazinhas tentando simular Bullet Hell. Bem de boas. Não sei se foi intencional esse... Esse pulo fazer isso. Não acredito que tenha sido, mas... Você sabendo utilizar ele certo, coisa que eu não estou fazendo, Você pode ganhar muito tempo nesse jogo. Ah, acho que essa tela aqui é a mais longa do jogo. Vou ter que seguir até o fim, Abrindo todas as grades onde... Essas argolas estão... Guardadas. Fazer o backtrack inteiro dessa tela. Para ir pegando de um pulo, ó. Deixa bem... Ah, caralho! Deixa eu ver aqui... Acho que é um pulo meio chato, deixa eu ver. Acho que é... Ok. Se tiver alguém por aqui que de fato faça speedrun desse jogo, Peço mil perdões pelas técnicas aqui demonstradas. Ok, agora a gente vai fazendo o backtrack e vai pegando as argolasinhas de um por um. Sério. Sério, sério controle, meu Deus do céu, mano. Vou ter que fazer aquilo de novo. Controle malvado. Deve ir assim, né? Mas o cara bota... Bota a culpa no controle. É, foi a culpa do controle, né? Eu acho que de todas as telas desse jogo, eu acho que a mais demorada de longe é essa aqui. E acabou. Ah... Deixa eu ver aqui... Aqui no game eu tô com 40, acho que na... Como eu não tô acompanhando a tela da stream... Deve estar em 41 em alguma coisa. O importante é terminar dentro do Steamate. Não, seu louco! Por sinal, o boss desse... Ops... O boss dessa tela é... Bem interessante. Acho que é uma das poucas partes onde tem lore nesse jogo. O pior é que eu passei essas telas todas aqui. Não faço a mínima ideia se eu deixei alguma tela pra trás, mas enfim, cara. Como o jogo ele é bem linear, não tem nenhuma tela escondida... É isso mesmo. Nossa, essa é de longe a fase mais free do jogo. Ahn... Ok. Podemos dizer que esse é o... Último boss. Não me atrevo nem a pôr nenhuma nomenclatura nesse troço aí, cara. Basicamente, a técnica pra matar ele aqui é ficar machando. Não. Se eu demorar demais, as outras cabecinhas, elas vão dar respawn. Rex, me escute. Você não foi o primeiro dinossauro. Você não foi o primeiro dinossauro. O comando abandonou o cara. Ele conheceu alienígenas que disse que o meteoro tem que bater no planeta... Para os habitantes virarem combustível nas próximas nações. Ok. Nós aqui do Brasil não estamos honrando esse sacrifício. Temos o clássico irmão gêmeo. Que por algum motivo tem que ter a cor mais escura que o protagonista do jogo. Bye bye. Não quero saber da história, só quero saber de salvar os dinossauros. E aqui a gente vai ter a última tela. É dentro do asteroide, onde eu vou ter esse tempo. Para poder instalar essa bomba aqui e... Vou pegar o beco, menino, desse dinossauro. Ou desse asteroide. Ups. Não sei se eu vou conseguir sair bem sucedido aqui de primeira, mas... Uh, não. A gente, estou errando o pulo. Ok. Só tente não ir rápido que vai dar certo. Tem... Diversos caminhos que eu posso chegar lá, mas esse que eu estou pegando é o mais... Ok. 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 O bomba instalado agora eu tenho que voltar. voltar e se eu não conseguir a caramba mano como assim velho se eu não consegui voltar antes do tempo acabar vai ser o bad end se eu conseguir voltar vai ser o good end sério cara que eu tô morrendo nesses cantos babacas vocês não tem noção de quanto eu treinei só isso aqui né sério cara cadê o x meu Deus do céu mano e aí O que é isso? essa contagem mesmo, deixa eu ser louco ok, please será que vai dar tempo? ai, caramba, mano final, meu Deus, eu passei tudo mais difícil e morro no final a plateia fica um pouco horrorosa só estou fazendo de propósito para ganhar tempo agora vai isso, garoto sério, cara eu quero jogar isso com esse com o headset e esse bip uh, GG tempo aí, meu filho isso aí, vocês podem ver o final do jogo meteoro destruído população jurássica vai prosperar durante os próximos séculos vocês vão ter agora o final com o The Best Graphics 60 FPS 1080p CG de última geração sentindo a crocância dos pixels e é isso aí, galera o jogo é esse fiquei com essa cena maravilhosa o dinossauro sendo coroado como sei lá, rei do mundo do dinossauro e é isso aí, galera valeu, valeu continuem curtindo aí a maratona enfim, o importante é que foi tá dentro deste mês valeu aí, galera boa tarde pra todo mundo fui Tchau, tchau